Hummm, hoje a gente vai relembrar os atores de um grande sucesso da TV brasileira. Em 1984, o Brasil se encantou por Amor com Amor se Paga. Pois é, o tempo passou e alguns atores partiram. Curte, comenta, compartilha. Vamos relembrar quem foi? Bloco Social, Amor com Amor se Paga, começando. Oi gente, foi uma linda história que encantou o Brasil por várias vezes. Chica Xavier foi a Judite. A atriz super querida faleceu aos 88 anos em 2020, vítima de câncer de pulmão. Como esquecê-la em Irmãos Coragem. Kaique Ferreira deu vida ao Gustavo. Era aquele cara que queria a fortuna ali da família do Ari Fontoura, o seu nonô. O ator faleceu aos 39 anos em 94, vítima da AIDS. Em Amor com Amor se Paga, como esquecer Elvira, a Wanda Cosmo. Wanda também participou de Rock Santeiro, foi a sogra do Sinhozinho Malta. Faleceu aos 76 anos em 2007. Tinha também o Carlos Kroeber, que deu vida ao Anselmo. Ele faleceu aos 76 anos em 2007. Brilhou em várias novelas, entre elas a Roda de Fogo, quando foi assassinado. Uma das grandes atrizes do Brasil nos anos 60, 70 e 80 foi Ana Ariel, que em Amor com Amor se Paga foi a Leonor. Ela faleceu aos 73 anos em 2004. Sua última novela também tinha a Infantoura, 87 e Pertensão. Lajar Muzires era um tinocão em Amor com Amor se Paga. Ele fez muitos filmes. Faleceu aos 73 anos em 2005. Sua última novela foi Anos Rebeldes, em 1993. O grande ator Paulo Gonçalves deu vida ao Padre Inácio em Amor com Amor se Paga. Ele era muito querido. Faleceu aos 61 anos em 86. Vítima de câncer no pâncreas. Amor com Amor se Paga também tinha Darcy de Souza, que viveu a Filó. A atriz faleceu aos 69 anos em 94. Seu último trabalho na TV foi Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, em 1990. O marido de Fernanda Montenegro, pai da Fernanda Torres, o Fernando Torres, era o tio Romão, em Amor com Amor se Paga. Faleceu aos 80 anos em 2008. Laços de Família foi sua última novela no ano 2000. A grande Ioná Magalhães era a Grace, em Amor com Amor se Paga. Ela faleceu aos 80 anos em 2015. Sangue Bom foi sua última novela no mesmo ano. Como esquecê-la em Rock Santeiro. O grande Galã, Carlos Eduardo Dolabella, era o Bruno Queiroz, em Amor com Amor se Paga. Faleceu aos 65 anos em 2003, pouco tempo depois de acabar sua última novela, Porto dos Milagres, 2001. Milton Moraes era o Barreto, em Amor com Amor se Paga. Ator também super experiente. Faleceu aos 62 anos em 1993. O Dono do Mundo foi sua última novela em 1991. Adriano Reis era um galã da TV e deu vida ao Dr. Vinícius. Ele faleceu aos 78 anos em 2011. Faleceu longe da Globo. Os Mutantes da Record foi seu último trabalho. Também tinha a participação especial de Gonzaga Blota, que deu vida ao Noronha. Ele faleceu aos 89 anos de idade. Em 2017, O Fim do Mundo, 96, foi sua última novela. E aí, que personagem de Amor com Amor se Paga marcou sua história? Que novela está fazendo falta e você quer saber um pouco mais sobre ela? Curte, compartilha, toque social, novelas. Tchau, tchau.